Mãe, a terra é sombrio Passa-te um pilar É um velho casarinho Se esteja é o mar Querem te ver a alma e vida põe Estas caras são maneiras É de vida sobre o monte No meio da unidade Por goelas e calças Querem te ver até a voz Tu perdas, sujas e gastas E lampiões tristes e sós Esse teu ar, grave e sério Vos tu encantaria Que nos ocorre com o mistério Dessa luz bela e sombria Vê-te assim abandonada Neste cintura que vai nascer tu Que se levei fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez E é de guerra em sua casa Dessa luz O vento em salva e vejo De milhafrã feridum Amém. Amém. E é sempre a primeira vez Em cada regresso acaba De ver-te Não é salto e ver Não me dá pra ferir um alas A CIDADE NO BRASIL